Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar de um dos serviços mais importantes e comum na manutenção veicular, porém que nunca falamos em nosso canal, o balanceamento de rodas. Para que serve, quando realizar, quais os sintomas e as demais curiosidades. Então, vamos lá? Balanceamento nada mais é do que realizar o equilíbrio do conjunto pneu e roda através de contrapesos, pois eles possuem diferentes massas. Então, ao realizar a montagem de pneus novos ou após um período de no máximo 10 mil km rodados ou seis meses, devemos realizar o balanceamento. Existem dois tipos de desbalanceamento, o estático responsável pela vibração mais percebida no do volante e o dinâmico responsável pela vibração na carroceria e desgaste nos componentes de suspensão. Vale reforçar que o ideal é sempre realizar o balanceamento combinado, pois o estático corrige apenas vibrações em linha reta. A falta da realização desse serviço irá comprometer principalmente a sua segurança devido ao desconforto ao dirigir, gerando desgastes nos componentes de suspensão, decorrente das vibrações e ruídos. Existem três formas de balancear o conjunto roda e pneu. O balanceamento de coluna, que consiste em retirar a roda do carro e colocar na máquina. O balanceamento local, onde o equipamento é acoplado no veículo. E o balanceamento de microesferas, que é feito colocando pequenas quantidades de esferas e vidro dentro do pneu, que ao rodar, realiza o balanceamento de forma automática. Esses dois últimos são mais comuns na linha pesada. Nós do CPTI não recomendamos balanceamentos no local em veículos leves, caminhonetes e SUVs, pois além do risco de danos em carros com câmbio automático, você estará mascarando um possível problema no veículo, pois o equipamento irá compensar possíveis fadigas de algum componente da suspensão. Já nos carros com tração dianteira, pode ocorrer uma série de problemas, pois a planetária do diferencial são acionadas junto com a roda tocada pela máquina e não recebem lubrificação, que é provida pela caixa de satélites quando o carro roda. E nesse caso, ela ficará parada. Caso diferencial seja de deslizamento ou autobloqueante, esse tipo de balanceamento é impossível. Além disso, terá dificuldades de adicionar massas na roda do lado interno, causando imprecisão. Outro ponto negativo é que não podemos mudar as rodas de posição, como em caso de rodízio, pois você perderá totalmente o serviço devido a alteração do posicionamento do conjunto. Primeiramente, antes de qualquer procedimento, observe as condições do equipamento. Verifique se a máquina está calibrada, se está fixada ao solo e se o equipamento dispõe do estabilizador e se as flanges e cones não estão empenados. Faça uma vistoria no veículo. Observe as condições dos componentes de suspensão, se estão livres de folgas. Observe os rolamentos, condições dos pneus e rodas, pois é fundamental esses componentes estarem em perfeitas condições. Calibre os pneus de acordo com a especificação do fabricante. Retire o contrapeso da roda e observe se o pneu está livre de pedras em seu suco. Em caso de troca de pneus, em sua montagem, lubrifique bem o talão. Verifique se o pneu possui pintas coloridas, para realizar a montagem de modo mais precisa. Distribuição de massas. Exemplo, marca vermelha, local mais pesado do pneu. Montar 180 graus do bico. Infle o pneu ao máximo, permitindo para um bom assentamento e realiza uma limpeza nas rodas, caso tenha impurezas. Tudo pronto? Vamos realizar o balanceamento. Na máquina contém algumas funções que são necessárias. Temos que passar o diâmetro da roda, sua tala e distância do equipamento para a roda. Algumas dessas informações estão visivelmente marcadas nas rodas. Caso não encontre, utilize a régua para realizar a leitura. Lembrando que ao medir com a régua, você precisará desconsiderar a espessura da borda da roda, que normalmente é de meia polegada para rodas de ferro e uma polegada para rodas de liga leve. Abaixa a tampa e realiza a leitura. Não se esqueça que o balanceamento possui tolerâncias. No caso de veículos leves, o máximo de contrapeso é de 80 gramas por lado. SUVs e caminhonetes, 120 por lado. Caso exceda essas medidas, siga uma dica do CTTI. Tente otimizar o equipamento primeiramente, dando um giro no eixo da balanceadora. Caso não seja suficiente, realize um giro de 180 graus no pneu. Observe a quantidade de gramas pedida pela máquina. Posicione a roda de acordo com a indicação do painel da balanceadora. Utilize o contrapeso correto para o tipo de roda. Em caso de liga leve, devemos utilizar o contrapeso adesivo. Realize a instalação do contrapeso. Nesse momento, é fundamental colocar os contrapesos nos dois lados da roda. Não bata firmemente com a roda na balanceadora. Pancadas na máquina podem descalibrá-la. Realize a leitura novamente. Caso não zere o equipamento, de primeira, verifique a posição do contrapeso de acordo com o leitor. Contrapeso na posição 6 horas significa excesso de massa. Retire a quantidade pedida pela máquina e posicione no mesmo local. Posição 12 horas significa falta de massa. Substitui por uma massa maior solicitada pela balanceadora ou adicione o valor. Caso a posição seja de 9 ou 3 horas, suba o contrapeso na roda procurando a posição 12 horas. Esse procedimento se chama diagrama de campo. Realize a leitura novamente. Zerou o equipamento? Sucesso! Retire a roda da balanceadora. Finalize o serviço batendo o contrapeso com alicate específico para o serviço. Instale no veículo. Lembrando, pessoal, que é possível realizar uma leitura na balanceadora para verificação de rodas desbalanceadas, chamada de rebatimento. Tolerância em veículos leves é de, no máximo, 15 gramas por lado. Caminhonetes e SUVs, 25 gramas por lado. Assim, você evita desperdícios de material e tempo, ajustando corretamente a roda com diferença no serviço. Bom, pessoal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho aqui para receber as notificações do canal. Dúvidas ou sugestões? Utilize os comentários. Obrigado e até a próxima!